Olha! Felipe acabou de andar! Felipe acabou de andar! Ele tá bombeando! A mão não estoura, velho! Ah, agora vai ser a minha vingança! Não quero nem saber! Galera, hoje estamos aqui pra brincar de Batatinha Frita 1, 2, 3! Tá bombando aí da série de House 6, né Rafa? É, gente, tá bombando muito! E hoje a galera vai concorrer ao prêmio de 2 mil reais! Eita! Igual na série mesmo, hein galera! Tá valendo uma grana! Tá valendo! A série infantil Batatinha Frita 1, 2, 3! Eu não vi de criança! Já não viu a série, já não viu! Não viu a série, gente! É, já sabe quem vai ser o primeiro a se mexer! Se se mexer, já era! Toma uma bolada sinistra! É extrato, então! Tipo assim, gente, eu vou explicar pra vocês o objetivo! A gente vai começar todo mundo lá no fundo, lá embaixo! E aí, uma pessoa vai falar assim! Batatinha Frita 1, 2, 3! Quando a pessoa estiver falando Batatinha Frita 1, 2, 3! A gente vai tá correndo! Quando ela falar 1, 2, 3! Que ela virar, tem que tá todo mundo, ó! Tá todo mundo tá parado já, gente! Eu já tô treinando! Eu tô treinando! Precisa agora! Ah, tá! Aí quando você acabar de falar Batatinha Frita 1, 2, 3! Ele vai se mexer! Vai ser ao contrário! Vai estar errado, entendeu? Olha só! E Batatinha Frita 1, 2, 3! Parou! O objetivo é chegar aqui! Quem cruzar essa linha aqui, primeiro, vence! Quem se mexer, toma uma bolada! É isso aí! Pode ser que a gente faça duas rodadas! Talvez, talvez! Vamos ver! Mas, vamos logo começar! Ih, Rafa! E empolpar pra ver quem vai ser a boneca do mal que vai jogar, né? Vai tirar as bolinhas! Tem boneca do mal? Tem boneca do mal? Eu não tô entendendo nada! Na série tem uma boneca brabona que tem sensor no olho, né? Mas olha só! Eu quero saber uma coisa! Quem ganhar vai ser a boneca ou é quem... Eu não entendi! Quem ganhar escolhe! Quem ganhar escolhe? Ah, tá! Você quer participar ou você quer ser a boneca? Tá bom! Impa! Pá! Tô lá assim, já? Ganhei! O que você quer? Bom, na primeira rodada eu quero ser a boneca! Então vamos lá! O Luiz vai ser a boneca do mal! Bora começar! Já capricha no like! Deixa muito like! Se você tá afim de ver todo mundo se molhando! E também pra parte 2! Bora bater uma meta de 80 mil likes! E faz o que, Felipe? Pra não perder nenhuma novidade? Se inscreve também no canal! E vamos logo começar! Porque eu tô ansioso pra me tornar a boneca do mal! O Luiz já tá com a roupa, né? É verdade! Até parece, ó! Ele tá! Ele tá! Então vamos embora! Coloca aí, editor! Coloca aí a boneca aqui do meu lado pra ver se tá parecido! Pois é! Achei que sim! Então boa sorte pra vocês! Boa sorte! Bora! Vamos lá, galera! Primeira rodada aqui, ó! Vocês tem 3 minutos pra passar! Se não passarem, todos perdem! Então vamos lá! Liberei o tempo! Eita, meu Deus! Caiu aqui a bola! Batatinha! Frita! 1, 2, 3! Epa, papai! Está eliminado! Por quê? Porque você se mexeu! Não deu tempo! Você foi o único! Pode ca... Stephanie! Não acabou? Não! Repete! Vocês acham que eu devo dar uma chance? Sim, sim! É porque eu pensei assim... Ah, a pessoa já saiu... É! É! Rodada teste! Rodada teste! Não pode se mexer! Não pode! Não pode! Não! Não pode se mexer! Bom! Dei uma chance pra eles! Iniciei o tempo novamente! Agora tá valendo! Não tem mais chance! Mas não tem mais chance! Batatinha frita! 1, 2, 3! Nossa! Nenhum movimento, gente! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Ô, Rafa! Teve um movimento ali enquanto eu falava, Rafa! Você não sabe se é frita! 1, 2, 3! Rafa! Ele não sabe se é a boneca! Sabe por quê? Está morta, Rafa! Batatinha frita! 1, 2, 3! É claro, pra dificultar mais! Não! Mas a boneca não faz assim! Deita, Rafa! Não! Você deita ali, ó! Rafa é a primeira morta! Ela se mexeu, gente! Stephanie tá ali em primeiro! É! Vamos ver! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Eita, pai! Eita, pai! Se mexer! Me estourou nele, Kai! Você se deixa mexer! Eu não me mexi não, Felipe! Dei uma mexidinha no braço! Dei uma mexidinha no braço! Tá fora! Estou vendo que a Esther não vai ganhar a primeira rodada, hein! Estou sentindo isso! Batatinha frita! 2, 3! Fechou a cabeça! Por que, Esther? Ok! Batatinha frita! 2, 3! Stephanie passou! Mas ainda falta o resto do pessoal! Batatinha frita! 1, 2, 3! É! Os dois passaram, gente! Os dois passaram! Eu tenho que ser parada! Eu tenho que eliminar ela! Fica com a bola dela! Não acabou o tempo ainda! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Oh! Não vale isso não! Eu vi você! E acabou o tempo também! Batata eliminada! Morri! Eu não mexi, tá? Eu não mexi! Eu também não mexi! Mexeu sim! Eu tô vendo pequenas mexidas! Tem que falar! Batatinha frita! 1, 2, 3! Direto, né? Batatinha... Não dá! Não, mas é pra ficar mais difícil! A boneca não fala assim! Você não sabe se é a boneca! Você é a boneca falsificada! Você quer ser a boneca agora? Eu vou ser a boneca! E você vai ser o primeiro que eu vou eliminar! Nossa! Ela vai te selecionar! Vai, gente! Eu já vou contar a batata aqui! A primeira passada linha foi a Stephanie, seguida por Giovanna e depois o Matheus. E a Sandra passou? Não! Não passei mal, não! Não passou, gente! Foi eliminada! Vamos lá! Batatinha frita! 1, 2, 3! Eita! Matheus Guilherme! Eita! Tudo bem! Vamos lá de novo! Batatinha frita! 1, 2, 3! Tá todo mundo paradinho, né? Tá todo mundo bem paradinho? Tá bom! Batatinha frita! 1, 2, 3! Olha o que eu vi! Eu vi o Luiz Felipe! Eu vou nele! Eu não mexi! Eu sei que mexi! Eu não mexi nada! Eu não mexi! Mexi eu sim! Vamos outro, gente! Cai no chão! Jogador Luiz Felipe eliminado! Batatinha frita! 1, 2, 3! Matheus Guilherme! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! Batatinha frita! 1, 2, 3! O Guilherme! O Guilherme! Tá indo muito! Olha o Guilherme! Temos duas jogadoras do nosso Round 6! Vamos ver quem vai passar! Tem que ser rápido! Batatinha frita! 1, 2, 3! Pô, a mexi já tava aqui! Tudo bem! Tivemos três jogadores eliminados! Olha, eu achei isso muito justo! Porque você foi na vingança! Porque eu não tinha mexido! Não! Eu também não tinha mexido! Você tá com bola em mim! Eu achei muito justo, entendeu? Porque o jogador tentou me prejudicar! É? Ele tentou me prejudicar! Eu tava no pique! Só que ele mesmo assim me marou! Eu tinha uma mãozinha assim nas minhas costas! E mesmo assim eu não caí! Pois é, Filipe! Filipe trapaceira! Eu acho que agora... Mas é porque fizeram isso! Lá no jogo! Entendeu? Eu quis imitar! Teve gente que colocou uma pessoa na frente da outra! Teve um cara que salvou! É! Salvou! Mas! A Stephanie agora tem que ser a boneca robô lá do mal! Porque ela já ganhou duas vezes! Então vai! Stephanie agora é robô! Então vai Stephanie! Eu era boa nisso quando eu era criança! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Rafa! Pode ir! Rafa se mexeu! Amei! Obrigada! Batatinha frita! 1, 2, 3! Gente! Gente! Muita gente se mexeu agora! Gente! Muita gente se mexeu! Eu vou tacar aqui ó! Matheus! Matheus! Batatinha frita! 1, 2, 3! Meu pai! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Pronto! Você vira espacializando um pouquinho, Stephanie! Olha! Felipe acabou de andar! Felipe acabou de andar! Eu vi! Eu ouvi o barulho! Eu ouvi o barulho! Você não pode falar! Morto não pode falar! Você é morto! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Vai acabar o tempo! Batatinha frita! 1, 2, 3! Conseguiu! Gente, o pessoal aqui tá roubando! Não tá fazendo igual o jogo, mas tudo bem! Quem ganhou até agora mais vezes? Foi Stephanie! Giovanna também ganhou duas vezes, né? Giovanna? Acho que ganhou uma só! Tu ganhou duas ou uma? E tu, Matheus? Eu ganhei uma só também! Uma só também! Então vai agora a vez do Matheus ser a boneca! Vai lá, Matheus! Vou lá de... Vou de boneca agora, hein? Batatinha frita! 1, 2, 3! Olha, o pessoal fica bem... Bem paradinho mesmo, né? Opa! Eu tô vendo os movimentos! Tô vendo o computador, hein? Batatinha frita! 1, 2, 3! Opa! Opa! Sinto informar! Sinto informar a jogadora Rafaela! Eliminada! Cara, eu dei me mexer! Mexeu! O computador pega tudo! Isso é possível! O computador, ele pega qualquer mínimo movimento! Batatinha frita! 1, 2, 3! Ih, rapaz! Ô, jogadora Giovanna! Eliminado! Mesmo falando, deixa estourar! Batatinha frita! 1, 2, 3! Elimina o Luiz! Só porque tu quer! Tá vendo aqui, ó! Tô soltando uma panela aqui de eliminação, hein? Batatinha frita! 1, 2, 3! Temos uma jogadora aqui! Mais uma vez campeã! Batatinha frita! 1, 2, 3! Ih, rapaz! Já vi mais um jogador que vai ser eliminado! Um jogador! Um jogador que vai ser eliminado! Fura a bola na cabeça dele! Ele tá bom viando! Ai! A bola não estoura, velho! Caraca, ela é um pouco do meu estômago! Desculpa, tio Gude! Achei que a bola estoura! Essas bolas não estoura! Batatinha frita! 1, 2, 3! Eita! Tá ficando! Não deixa o Luiz ganhar! Elimina! Batatinha frita! 1, 2, 3! Temos uma jogadora aqui ainda! Batatinha frita! 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! Conseguiu! Caramba! Primeira vez que eu consegui! Tivemos 3 ganhadores! Caraca, nem acredito que eu consegui dessa vez, gente! Pelo menos uma eu consegui, viu Rafa? E a Rafa fica falando pra mim eliminar! Isso é injusto, tá? Eu levei uma bolada na partida! Não, mas não é injusto! Foi o que ele fez comigo porque eu não me mexi, entendeu? Tenho certeza absoluta! Isso foi inveja! Então agora é Giovanna, a boneca do mal! Vai lá, Giovanna! Ih, a vingança vem! Eita! Eu também quero ser boneco aqui também! Começou, hein? Batatinha frita! 1, 2, 3! Ih, rapaz! A vingança, ela vem, entendeu? Porque tem alguém ali bombeando! De uma foto! Ó, tá rindo! Tá rindo? Isso é mentira! Vamos lá! Próximo! Batatinha frita! 1, 2, 3! Que isso, gente? Vocês são muito rápidos! Ih, eu vi o mamão! Eu vi o mamão balançando! Cara, isso é calúnia! Só eu? Mas agora é você! Joga no chão! Bola no histórico! Tem que jogar no chão! Fala! Opa! A Rafa tem que sair que ela falou! Opa! A Rafa tem que sair que ela falou! Tem que sair que ela falou! Tem que sair, Giovanna! Tô falando em história! Batatinha frita! 1, 2, 3! Ih, rapaz, temos dois aqui Olha, eles estão paradinhos A mão nem mexe Batatinha frita, um, dois, três A Tietê passou mais uma vez Luiz também conseguiu E agora falta só a Tia Sandra Batatinha frita, um, dois, três Deixa eu ver se ela vai se mexer Batatinha frita, um, dois, três Conseguiram morrer A Tia Sandra conseguiu Agora que ele entendeu Ainda falta um minuto pra terminar E ó, três pessoas passaram Estamos melhorando E agora meu pai Tio Guido vai ser a boneca do mal Ah, agora vai ser a minha vingança Não quero nem saber Vai iniciar, hein Começou aqui, eu sou a boneca do mal agora E eu não vou liberar ninguém Então vamos lá Batatinha frita, um, dois, três Tô vendo a galera, tudo muito parado É, até que eles estão bem, olha lá Paradão Pessoas com sorriso no rosto Já tem o pessoal ali que eu vou eliminar Que não conseguiu se conter Com uma coisa que eu falei Mateus Primeiro eliminado Não estou brincando nisso aqui Eu vou ser a melhor boneca de todos Só afim andar, ó O Felipe já tá rindo ali Como é que eu tô enrolado? Batatinha frita, um, dois, três Ela usou uma tática Que ela me ensinou Mas eu vi que ela se mexeu Então, infelizmente Eu estava usando essa tática A câmera vai chegando As pessoas ficam nervosas, né? Jovão Ai Batatinha frita, um, dois, três Olha isso ali Felipe, como atleta Tadinho, né? Ai, meu Deus do céu Olha isso Prestem atenção Eu não me mexi Se mexeu Se mexeu Bom, temos agora Sandra, Stephanie e Raca Batatinha frita, um, dois, três Infelizmente, Stephanie Que foi campeã várias vezes Se mexeu no braço Caraca, não mexi mesmo Mexeu, eu vi Pode deitar ali, ó Faz o venete Olha, eu vou repetir Porque eu fiz muito rápido Batatinha frita, um, dois, três Meu Deus, que susto Ele é maior susto com a Rafa Que pertinho A Sandra lá atrás Com a cara assim Meio triste Rafa tremendo Pra ser a primeira vez Que ela vai ganhar Tadinha Mas acho que ela não vai ganhar Que eu vou demorar Acabou o tempo Vai ser em tempo agora Batatinha frita, um, dois, três Rafa ganhou Mano, é verdade Todo mundo que não passa no tempo Tinha que morrer também, tá? Mas demora um bom tempo É, eu demorei um tempão Eu sei que eu sei que Eu usei minha tática também, tá? Agora minha mãe de boneca do mal Agora é minha vez de ser boneca do mal Então eu vou colocar o tempo ali Pra marcar E vamos lá Olha, eu vou começar, hein? Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três Epa, epa Cuidada aí De novo, hein? Pera aí Batatinha frita, um, dois, três Ei, caraca Muita gente se mexeu Giovana Matheus tá escondidinho lá, né? Eu acho que Giovana já era Giovana, foi mal Caramba Não estourou, mas valeu Vamos lá, hein? De novo, hein? Olha Batatinha frita, um, dois, três Caramba, o Felipe tá ali numa posição Olha aí essa posição do Felipe Acho que eu botei até a câmera pra lá Foi mal Vamos ver A Giovana tá morta bem bela Olha, de novo, hein? Fala atenção Vou falar rápido agora Presta atenção, hein? Na parada Batatinha frita, um, dois, três Gente É tudo muito quietinho Batatinha frita, um, dois, três Eita, Matheus Matheus foi, hein? Tô vendo aqui sem mais alguém Vamos ver se eu consigo Tacar o bagulho aqui Não tá estourando Vamos ver, vamos ver Aí, gente Morreu, Matheus Matheus morreu Vamos lá de novo, hein? Batatinha frita, um, dois, três Ih Passei, passei Felipe passou Passei Aí, tô gostando de ver Paradinho Olha o tudo A gente tá quietinho De novo, hein? Atenção Batatinha frita, um, dois, três Ai, meu Deus Só falta o Guth Só falta o Guth, hein? E agora? Batatinha frita, um, dois, três Acho que ele não sai do lugar Tá bem paradinho Vamos lá, de novo Batatinha frita, um, dois, três Epa Deu uma bambeada pra frente Batatinha frita, um, dois, três Ih Essa foi, Guth Essa foi Agora Pá Gente, eu não estou Eu vou pro balamento Pelo menos tentei Mudei minha tática Mudei minha tática Acabou o tempo Acabou o tempo E a vencedora do nosso prêmio Batatinha frita, um, dois, três Foi a Stephanie Dois mil reais pra ela Tá rica, mais dois mil reais Gente, eu era boa Desde criança Eu sou boa Desde criança Então ela tinha uma vantagem Eu nunca brinquei de batatinha frita, um, dois, três Gente, confesso Deu bem Não brincava Brinquei pela primeira vez Gostei Mas vocês viram que eu saí bem prejudicada, né? Ganhei poucas vezes Então já capricha no like Se vocês querem a parte 2 Bate a meta de 80 mil likes E também se inscreve Pra não perder nenhuma novidade E se vocês quiserem ver outro jogo dessa série Que tá bombando Comenta aqui embaixo Que a gente pode fazer Tem vários jogos sinistros Tem até o do Cabo de Guerra Que eu acho bem legal também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau